Música Belas mulheres vêm, afindo em plena voz Rindo no mar de canções da estrela Brilham, projetam bem Brilham todos nós Riscam num ponto um luar Mais cedo será Torre, avião, não É o planeta, o mundo, o coração Reluzindo o coração Com seis timbres, seus fins e bons Dons que a vida em viração Faz virar um timbre, irmão Vibram, vida de vida em mar Timbram calda de pavão Sol que vai camaleão Derramando o sol Com tempero de humor Som de sal, couro e cor Certas mulheres tem signos na voz Centro no seio dos reis Sem freios Dessas mulheres são Vida e perdição Sombras de um mesmo sonho Brilham como o céu Brilham como a flor Como o céu Como o ar Cantando todo o amor Todo o mel Todo o azar Cantando o nosso amor Como o céu Como o céu Como o ar Cantando todo o amor Todo o mel Cantando o nosso amor Amor E porAN Amor